Pontal do Araguaia Pontal do Araguaia terá uma das praças mais bonitas de todo o estado de Mato Grosso. Com investimento de quase um milhão de reais, o local terá fonte luminosa, playground, academia ao ar livre e um monumento em alusão ao Piqui, fruto típico da região. Bom dia a todos, é um prazer imenso, uma alegria muito grande, agradecer a Deus por esse momento. É mais uma obra, é a nona obra que a gente toca aqui no Pontal simultaneamente. Essa obra é oriunda de recursos do deputado federal Carlos Bezerra e do deputado federal José Medeiros. O vereador Cláudio Feitas participou na captação do recurso, agradecer a todos os envolvidos. É uma obra que fica bem localizada, aqui central, era um terreno onde funcionou a primeira escola, a primeira prefeitura de Pontal e assim, o mais importante da obra, é uma obra que gera emprego, gera renda para o município, mas o mais importante é o legado que fica, o legado de um local arborizado, um local muito bonito, onde as famílias vão poder frequentar, um cartão postal, onde vai ter uma fonte, uma fonte que só tem duas aqui no estado de Mato Grosso, esse monumento que vai ser a grande novidade, o monumento do Piqui, que vai ser um monumento muito bonito, de sete metros, que vai ser o cartão postal aqui da nossa cidade. A gente espera que as famílias tenham mais um local, que venham frequentar esse local, é um local que vai ficar urbanizado, disponível à nossa população. Sim, a gente fica feliz da vida, vim prestigiar os amigos aqui, em especial o Luciano, por ter nesse pouco prazo aí, 60 dias, ele dá conta de licitar essa obra, dá conta de lançar a obra, está aqui dando hoje a ordem de serviço. Igual você falou, era um prédio aqui que já teve escola, já teve nesse prédio aqui, e funcionou a prefeitura, mas estava em situação precária, desabamento de incêndio, uma área insalubre, nós jogamos isso pro chão, e agora vai ser instalada aqui uma praça, tenho certeza que a população vai poder desfrutar bastante desse ambiente, é uma praça bastante moderna, com fonte luminosa, onde vai ter um monumento aqui do Piqui, somos capital do Piqui, essa pista dupla vai sair aqui na frente, aqui é um terreno, nós tivemos que comprar esse terreno, que desapropriar, que é onde vai ser a rua, a prefeitura não, já era da prefeitura, mas aqui teve que fazer desapropriação pra fazer avenida, tenho certeza que devagar as coisas vão encaminhando, a cidade, além da gente ter investimento na saúde, na educação, na ação social, a gente está investindo pesado também na infraestrutura da cidade, pra dar condições que as pessoas tenham a qualidade de vida muito melhor. É bastante gratificante, né, eu só tenho a agradecer o deputado estadual Faisal Calil, o deputado federal Medeiros, nosso prefeito Adelcino, que nos proporciona a gente estar indo em Cuiabá e Brasília, pra gente conseguir recurso. Eu tenho absolutamente certeza que essa praça será um novo cartão postal de Pontal do Araguaia, que a população irá sentir orgulho de vir aqui. Então, assim, ficamos muito, mas muito felizes de saber que com um grãozinho de areia conseguimos recurso pra gente estar fazendo essa praça maravilhosa. Eu tenho certeza que em dezembro, juntamente com o prefeito, com os demais colegas vereadores, estaremos inaugurando aqui essa praça que vai ser a mais bela da nossa região. A gente fica muito feliz que aqui será construído um dos maiores pontos turísticos do Centro-Oeste, com essa estrutura que virá pra cá. O bom de tudo, sabe o que é, pessoal? Que aqui será o ponto de encontro da família. Nesse ponto turístico gerará emprego, desenvolvimento econômico pro município, porque aqui também será realizado muitos eventos. E com relação ao monumento que está aqui, que foi uma surpresa que o prefeito falou agora, que foi novidade, ninguém sabia disso. Fiquei mais feliz ainda. Não posso deixar de parabenizar também o meu companheiro, vereador Cláudio Freitas, que está em seu segundo mandato, muito atuante, que trouxe também uma parcela dessa emenda pra cá, 550 mil reais. Esse trabalho é muito valoroso pra gestão. E a gente vê a vontade do prefeito em exercício Luciano Costa trabalhando. E o vereador Vinícius Vinícius, que está aqui pra somar também, pra estar ajudando. E obrigado a todos que estão fazendo parte dessa história. Aqui é uma gestão pautada, a do prefeito Adelsino, Luciano Costa, pautada na transparência e no comprometimento com a sociedade. E aqui, onde foi a primeira escola São Miguel de Pontal do Araguaia, depois passou a ser a prefeitura, hoje está sendo lançada aqui uma obra tão importante para os nossos munícipes, que vai ser essa praça aqui. Uma praça onde vai abranger várias coisas aqui. Vai ter moto-táxi, um ponto de moto-táxi, um ponto de táxi e uma das fontes luminosas mais bonitas do estado de Mato Grosso. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Adelsino, o prefeito Luciano Costa, em exercício, está fazendo uma gestão maravilhosa. E quem ganha com isso é a nossa população.